E para receber o ZEP de Animação Brasileira Favorita, ele querido por todos, Maurício de Souza. Oi pessoal, estou muito feliz por estar com vocês de novo aqui nos meus prêmios NIC. E quero agradecer a todo mundo que votou na turma da Mônica para ganhar mais um ZEP de Animação Brasileira Favorita. Olha só que belezinho. Então, muito obrigado e continuem com a nossa turminha que nós fazemos na turma da Mônica para vocês. Boa festa para todo mundo. Tchau, tchau.